Essa é uma Meriva 1.8 2009 e pode ser o carro que você procura para sua família porque por esse preço poucos oferecem tanto espaço A Meriva juntamente com a Zafira deixou uma legião de pessoas com saudades dela as duas saíram de linha para que a espinha ocupasse o lugar das duas esse carro aqui na época era predileta dos taxistas e hoje a gente vai ver porquê a gente vai dar uma volta, vou mostrar por dentro, vou mostrar o motor e a gente vai ver que tem um puta espaço interno aqui dentro e é claro que se você for um cara solteiro ou uma mulher solteira talvez esse carro não faça muito sentido para você mas se você tem uma família com duas crianças, olha dificilmente você vai encontrar um carrinho tão espaçoso que vale tão pouco hoje no mercado de usados vamos começar falando do motor, a Meriva teve dois motores na sua vida teve o 1.8 que é esse daqui e o 1.4 os dois sofriam de problemas assim bem distintos o 1.8 anda bem, tem bom torque, mas bebe muito e o 1.4 anda pouco e também bebe muito é aquele caso por exemplo como a Tucson, a versão com mais motor anda mais e bebe quase a mesma coisa do que a versão com menos motor e por falar em motor, esse 1.8 é um motor bem conhecido já da GM é um motor bem antiquado, que por um lado é ruim, mas por outro lado é bom tem uma manutenção bem barata e bem simples de se mexer esse motor já foi usado na Montana, já foi usado no Corsa 1.8 já foi usado também no estilo, já foi usado no Doblô como assim, você não sabia? pois é, se você tem um estilo, você pode levantar a tampinha plástica do seu motor e você vai ver que é o motor GM que está no seu estilo e eis aqui que chegamos ao motor é um 1.8 com 114 cavalos no álcool a 5.600 giros e 17,7 quilos de torque a 2.800 giros também no álcool um belo torque que faz o grande peso aqui do carro se mexer muito bem, a gente está falando de quase 1.300 quilos, 1.280 para ser mais específico temos uma manta acústica aqui, mas faltou aqui faz o motor fazer um barulhinho lá na cabine já que estamos falando que ele é um carro para a família vamos começar dando uma olhada no porta-malas são 390 litros começa que são 390 litros bem acabados não tem lá, está aparecendo em lugar nenhum e aqui na tampa também tudo forradinho com plástico às vezes a GM dá umas bolas dentro bom, eu tenho 1.83 e sentei aqui só para vocês terem uma noção do tamanho do porta-malas e é claro que a gente está falando de uma minivan então temos os bancos bipartidos o que aumenta consideravelmente o espaço aqui do porta-malas diria eu que aumenta bastante o espaço aqui bom, falando em malas como que é o espaço aqui para levar a criança? estou brincando como que é o espaço aqui para levar os seus anjinhos? a Meriva é um carro feito praticamente para a família então temos excelente espaço aqui olha, eu tenho 1.83, o banco está regulado para mim e sobra aqui mais de um palmo 7 dedos para o banco da frente estou em altíssimo conforto aqui atrás a altura aqui da cabeça é muito boa também sobra aqui mais uns 7 dedos para a cabeça temos um belo espaço aqui dá para viajar 3 pessoas, 3 adultos até o túnel central é baixo só que temos mancadas aqui também, obviamente não temos encosto de cabeça para os 3 ocupantes nem cinto de 3 pontos quem vai aqui no meio só cinto abdominal pô, Germe, mancou, né? um carro para a família, cara bom, pelo menos a gente tem um belíssimo espaço aqui dá para você viajar admirando a paisagem bom, e como é a posição sua? você que vai levar a criançada para cima e para baixo numa minivan eu diria que a Meriva tem umas soluções boas e outras bem engraçadas bem estranhas primeiro, estamos falando de um painel 100% de plástico duro até se fica meio com alergia a plástico aqui de tanto plástico que tem não tem uma coisa de tecido, nada, nada, nada tudo plástico tem um pouquinho de tecido nas portas e só plástico duro preto com plástico duro cinza com plástico duro com um pouquinho de textura com plástico duro liso parece um robocop de plásticos o banco tem regulagem para altura que é um ponto positivo mas o volante não tem nem de altura nem de profundidade o que é um pontão negativo pesado para o carro ah Lucas, mas é um carro 2009 poxa, mas não, não é desculpa os comandos principais como pisca ou travamento das portas estão bem acesso da mão que é legal os comandos do ar-condicionado estão pertinho também cada um num tamanho diferente para você conseguir regular o ar sem olhar para cá e aí a gente tem uma coisa aqui que o cara que fez o design desse carro eu não consigo entender acho que ele está com um diarreia mental no dia olha como que é o acendedor de cigarro a tomada 12 volts é uma parte de plástico aqui e tem a tomada 12 volts no meio acho que eles terminaram o design no carro falaram, o que a gente coloca aí? ah, não tem nada para colocar? mete no meio uma tomada 12 volts é totalmente sem noção isso pelo menos a gente tem porta-copos a gente tem um console central aqui que não deixa a gente ver carpete o que é bom temos uma solução interessante aqui no meio das minhas pernas tem um bolsinho aqui no banco do motorista e no do passageiro também temos um porta-luva gigantesco para você que tem que levar muita coisa de muitas crianças e uma área envidraçada muito boa isso eu tenho que admitir é um carro que tem uma visibilidade excelente e aí temos aqui o painel de instrumentos mancou hein GM esse painel de instrumentos também é usado em vários outros carros da marca o Classic já usou e é um painel muito compacto para o tamanho do carro a gente tem aqui uma área de painel de instrumento grande e os instrumentos de fato bem acumulados o velocímetro é minúsculo para o tamanho do painel sem computador de bordo infelizmente temos aqui essa área redonda que algumas merivas mais top de linha tem um avançadíssimo computador de bordo também conhecido como relógio do Astra a gente tem data temperatura e hora os caras criam um nicho especial para colocar isso e só dão essas informações bom vamos ligar a meriva e ver qual é que é barulhinho de motor GM vamos levá-la para dar uma volta a bordo da meriva 1.8 galera vamos dar um rolê aqui de minivan melhor coisa esse motor como eu já disse ou já conhecido da Chevrolet equipou aí a Montana que eu já fiz o review por exemplo está aparecendo o card aqui em cima e é um motor muito esperto ele tem bom torque em baixa rotação que deixa o carro bem ágil bem esperto no trânsito o problema é consumo a meriva 1.8 é conhecida por ser gastona e a .4 é conhecida por ser xoxa então está em uma situação complicada bom essa aqui 1.8 no etanol 5 na cidade não dá pra fazer mais do que isso galera não adianta se liga o ar 5 passa de 5 ah e se eu andar sem o ar 5,5 6 no etanol e acabou e na estrada também não faz milagre tá 7,7,5 no máximo andando na maciota é um carro que bebe fora isso ela como é um carro bem alto né parece que ele é larga aqui dentro então você tem a sensação assim de muito espaço de muita amplitude quando você está aqui dentro realmente é um carro que te dá uma sensação de um carro bem maior do que ele é quando você está aqui dirigindo mas sem sombra de dúvidas o melhor lugar para estar aqui na meriva é lá atrás ou aqui do lado como passageiro e eu digo isso porque realmente faz falta uma regulagem de altura aqui da coluna de direção né de profundidade a gente até deixa para lá mas poxa tem regulagem de altura né você pega aí um Civic 98 até 95 já tem esse carro aqui 2009 não ter mancado em Chevrolet e é claro como ele é um carro muito alto cuidado na hora de fazer curvas né galera bom então Lucão vale a pena então comprar uma meriva 1.8 olha eu diria que vale vale sim porque você acha ela aí por 14 15 paus e é um carro grande é um carro que cabe a família inteira é um carro que né vem completinho quer dizer vem completo com o essencial não tem computador de bordo não tem várias coisas mas tem ar direção vidro e trava e cabe muita coisa aqui dentro por esse valor eu acho que é o que vale a pena desde que você não rode tanto porque pesa no bolso o consumo desse carro aqui então considere aí colocar um GNV ou já comprar uma com GNV o que não é difícil e aí realmente é um carro que vai te atender sim você precisa levar muita tranqueira se você tem muitos filhos porque o porta-malas é bom o banco de trás é gigante cabe muita coisa o espaço aqui dentro você tem uma impressão assim de ser muito maior do que o carro é então eu acho que sim vale a pena considerar comprar uma Meriva e essa foi a Meriva 1.8 2009 um carro ideal para você levar a sua família desde que você não se importe tanto com o consumo ou esteja disposto a enfiar um GNV aqui gostou do vídeo? deixa um curtir se inscreva e não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal nos vemos na próxima e falou e falou